Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor rápido pra gente poder começar aí a terça-feira pré-jogo do Bahia que acontece amanhã com todas as atualizações acerca do Esquadrão de Aço pra você, torcedor Tricolor, ficar muito bem informado sobre o nosso Bahia, beleza? Então você que tá chegando agora, eu peço encarecidamente que você já deixe o seu like aí pra fortalecer, seu like é fundamental pra que a gente impulsione esse vídeo, propague o nome do canal e difunda o nome do Esporte Clube do Bahia, independente do momento caótico, complicado, conturbado que a gente não gostaria de estar vivendo, mas estamos, compartilha com a galera, se inscreve se não for inscrito e ativa as notificações pra você não perder absolutamente nada aqui do canal, beleza? Bom, a primeira informação é acerca da saída do atacante Kaique, que veio ainda para as divisões de base do Esporte Clube do Bahia, junto a Jacuipense, que detém até hoje 40% dos seus direitos econômicos. O Bahia vendeu o jogador para o Al-Nasir dos Emirados Árabes e especula-se que esse valor de transferência que o Al-Nasir fez pelo jogador gira em torno de 3 milhões de reais. E esse contrato que ele assinou foi até dezembro de 2025, contrato bem longo. Porém, o valor ainda não está completamente confirmado, até porque o clube ainda não emitiu nenhum tipo de nota falando sobre a negociação. Essa nota deve ser emitida hoje, esclarecendo aí essa negociação e também esse percentual que tem aí de dinheiro para a Jacuipense por conta do percentual dos direitos econômicos que eles têm de Kaique. Mas enfim, é mais um jogador desse time alternativo, esse time de transição do Bahia, que sai, porém, deixando uma boa grana para o esquadrão. Agora vamos falar de gente que está vindo e também de gente que pode vir. O técnico Mano Menezes, na coletiva de imprensa que concedeu anteontem, após a partida diante do Atlético-Guaniense, e que partida bizonha, diga-se de passagem, ele falou sobre essa possibilidade de reforço. Se você ainda não viu a entrevista coletiva completa, ela está disponível aí no canal, é só conferir. Nessa coletiva, ele falou dessa possibilidade de reforço, chamando a atenção para uma análise que seria feita em cima do elenco até esse jogo de amanhã contra o Corinthians. E depois disso, decisões seriam tomadas. Mas pelo que eu soube, o Bahia já está em busca de reforços, o Bahia já está buscando alternativas no mercado de jogadores que não estão sendo aproveitados por equipes daqui. E existe até a possibilidade de explorar o mercado sul-americano, por mais que isso não seja uma prática comum do Esporte Clube Bahia. Mas o fato é que, após essa partida contra o Corinthians, ao longo desses 10 dias até o próximo jogo do Esquadrão, deve pintar, sim, reforços na cidade tricolor. E falando de quem já veio como se fosse uma nova contratação, pelo menos foi isso que Mano Menezes disse na entrevista coletiva de apresentação dele, na última sexta-feira, O meio-campista Eric Ramirez está aguardando a sua regularização no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, que deve acontecer no dia de hoje. É o que tudo indica. A gente sabe que essas questões burocráticas são bem chatas, demoram muito tempo, mas muito provavelmente essa regularização deve sair hoje. E ele já deve estar à disposição de Mano, inclusive para essa partida contra o Corinthians. Ramirez já está treinando normalmente, treinou ontem, fez um treino tático aí com Mano Menezes e Sidney Lobo, seu auxiliar técnico, e já está aí à disposição caso seja regularizado. Inclusive é bom salientar que esse treinamento costumeiramente, no dia após a partida, é feito um regenerativo. Mas dessa vez eu acho que acabou aí o resort de Dias d'Ávila, e as coisas voltaram a ter aí tons disciplinares, digamos assim. Por quê? Mano Menezes coordenou um treino tático e só depois liberou os atletas para o regenerativo. Hoje fará outro treino tático e já viajará para São Paulo aí, para poder dormir lá em São Paulo, e se preparar para essa partida contra o Corinthians, que vai ser transmitida inclusive em TV aberta, na TV Bahia, na Rede Globo local. E para esse jogo a gente conta com o retorno de Gregory, que estava suspenso, levou o cartão vermelho na partida contra o Grêmio de forma totalmente imprudente, e também com o retorno de Lucas Fonseca, que entrará na vaga de Juninho, que dessa vez foi o imprudente e acabou levando o cartão vermelho diante do Atlético Goianiense. Lucas Fonseca estava com a gripe, mas já está bem, já está normal, já está ok, e deve atuar ali ao lado de Hernando nessa partida. Então são dois retornos aí certos para o jogo contra o Corinthians, e uma ausência certa também, que é a de Juninho, para essa partida. Além de Ramírez, que está voltando, que eu falei, outro jogador que pode ganhar espaço nesse time aí, coordenado por Mano Menezes, é o volante meia Ramon, que se destacou na equipe de transição no Campeonato Baiano, foi considerado um dos melhores jogadores do Bahia nessa trajetória aí do começo do ano, e fez esse gol aí, que você vai ver no vídeo agora, no treino tático que aconteceu ontem. Depois de um toque de Saldanha, ele chapou a bola no ângulo, confira. Pois é, nosso querido Ramon está pedindo passagem há um bom tempo, e não ganha a oportunidade tão desejada para desempenhar o seu futebol. Quem sabe com o Mano Menezes isso acontece. Para poder fechar o Plantão Tricolor de hoje, uma notícia sobre transmissões, transmissões de jogos da Copa Sul-Americana. O torneio internacional deve voltar em outubro, o Bahia ainda não tem adversário definido, esse sorteio deve acontecer em breve, e estava acontecendo aí, de certa forma, um dilema, problemas com relação à transmissão dos jogos, tanto da Sul-Americana, quanto da Libertadores, quanto da Recopa, com torneios da Comebol como um todo. E eles acabaram fechando com a Band Sports, que vai produzir e programar essa transmissão, porém, a transmissão vai acontecer por intermédio de um novo Pay Per View que vai ser lançado e vai ser transmitido passado na Claro TV e na Sky. Esse Pay Per View terá o nome de Comebol TV. E essa mensalidade, para poder assistir os jogos da Comebol TV, deve gerar em torno de R$39,99. Então, já corre atrás aí de outras alternativas, caso você não queira desembolsar mais esse valor para assistir jogos da Copa Sul-Americana, no caso, que é a que o Bahia está participando. Mas existe a possibilidade dos jogos também serem transmitidos em TV aberta, tendo em vista que o SBT acabou firmando um acordo para transmitir a Copa Libertadores na América e, por consequente, pode acabar transmitindo também a Sul-Americana em TV aberta. Mas, claro, vai ter que estar a linha alinhada, vai ter que estar dentro da grade. Um alento é que só tem Bahia e Vasco, hoje, de times brasileiros na Sul-Americana. Então, ampliam-se as possibilidades de transmissão. Mas essas são as informações que a gente tem no momento. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o Plantão Tricolor de hoje. Espero que você tenha gostado e que, sobretudo, tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe, deixe o like para fortalecer. Se inscreve, se não for inscrito, ative as notificações e compartilhe com a rapaziada. Valeu? Tamo junto. Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o Mais do Nordeste. E você?